E 100 pra direita 2 no roteiro, direita 2 aqui no roteiro 100, alto 4 cortando pela direita no barracão Alto 4 pela direita aqui cortando o barracão 100 pra esquerda 3 mais, esquerda 3 mais Direita 4, direita 4 e 100 pra esquerda 3 Essa é 3, esquerda 3 E 80 pra direita 4, direita 4 E 150, esquerda 4 mais, esquerda 4 mais, direita 5, direita 5, acredita Tem 500 depois, acredita, vai embora, 500 Lá em cima, vai embora, lá em cima, alto 4, direita 4 Alto 4, direita 4 Vai embora, direita 4 no alto aqui, direita 4 no alto 150, direita 3 lá embaixo, direita 3 Direita 3 E aí tem 100 Esquerda 4 Esquerda 4, 50, esquerda 3 Esquerda 3 Pode cortar com direita 3 Sinuoso 4, sinuoso 4 descendo Sinuoso 4 descendo e tem 300 depois Faz o sinuoso e tem 300 Vai embora Lá no final agora Lá no final, direita 3 menos Direita 3 menos Sobre esquerda 4 Esquerda 4 e 80 Pra esquerda 5 Esquerda 5 É 5 e 80 Pra direita 4 Direita 4 E aí tem 100 Alto 5 pelo meio e 400 Alto 5 Pode ir 400 Pra esquerda 4 Vai ter uma esquerda 4 lá no final Pode ir Esquerda 4 E 100 Freando pra Shinkane Primeiro Shinkane Esquerda e direita 2 Não escapa na Shinkane Tem uma pedra 300 Direita 4 no alto Vai embora Lá no alto, direita 4 Tem 200 depois Vai embora 200 Tá Shinkane, esquerda e direita 2 200 Alto 3, esquerda 3 Mais Ali Alto 3, esquerda 3 Mais Ali, esquerda 3 Mais Direita 4 70 Direita 4 E 80 Pra direita 4 De novo Direita 4 De novo Tem 80 Esquerda 5 E só pra atenção Alto 2 Segura Alto 2 Alto 2 Pra direita 2 Alto 2 Fica Direita 2 Saindo Sem descendo Pra esquerda 2 Mais Esquerda 2 Mais Pra direita 3 Aplode 3 Aplode 3 Aplode 3 Aplode 3 Obrigado.